Um dos cineastas mais importantes de sua geração, o diretor, jornalista e escritor João Batista de Andrade, dá uma exclusiva para o Canal Curta falando sobre sua obra. Uma filmografia vasta, densa e muito importante que dá uma geral no cenário político brasileiro dos últimos anos. Confere só. Ora, Dora Mundo foi feito depois de um período relativamente longo na televisão. E num período extremamente conturbado para mim, em capacidade total de viver naquele momento que era do ato institucional número 5. Então, eu voltei ao cinema. Quando eu voltei ao cinema a filmar longa-letragem com o Dora Mundo, o exercício do diretor para mim era muito importante. Eu passei todo esse tempo filmando com a câmera na mão, os documentários, os reportagens, o Globo Repórter, ou os filmes especiais na TV Cultura. Então, eu tinha vontade de fazer um filme onde eu revelasse uma capacidade artesanal, capacidade como sem aça. Então, o filme, embora ele muitas vezes quebre isso, mas ele tem essa plasticidade, essa coisa, esse artesanato do cinema. Mas tem quebras que eu acho muito legais. Vou contar uma, por exemplo. Tem um personagem muito estranho que provavelmente é um traidor. e as pessoas desconfiam muito dele. E chega o ponto que, como há muitas mortes inexplicadas na cidade, Paranapiacaba, ele acaba sendo morto também. E é morto como se fosse um lixamento. E aí eu não mostro o lixamento. Eu só mostro ele desesperado, tentando escapar, e a câmera indo atrás dele como se fosse perseguindo um rato. É um gato perseguindo o rato. Ele vai para lá, a câmera vira também. E ele vai ficando encantuado, pega o revólver, ameaça atirar, e vai aumentando aquele som de gritaria, gritaria, a câmera vai aproximando dele até fechar nele e tal, e ele morre. Então, mostra que, apesar do filme ter essa coisa clássica do cinema, tem vários momentos que quebram essa coisa. E, ao mesmo tempo, também estava refletindo aquele clima que nós sentimos durante a ditadura militar. Essa quantidade de mortes, a repressão, o personagem do Orlando Boldrin, que é torturado e tal. Então, estava bem dentro do clima também. Mas do Alamundo era isso, era a minha volta ao cinema.